Alô Terráqueos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando aí o nosso Alô Terráqueos número 004. Hoje é dia 6 de março de 2022, agora é 9 horas e 18 minutos, horário desta gravação. E estamos aí com bastante novidades. Vamos comentar aí várias coisas interessantes que aconteceram ao longo desta semana. Algumas novidades interessantes. Reparem que mudei o ambiente aqui. Temos aí agora o nosso Astrogato, ali acompanhando a gente. Enfim, essa semana, aliás, programa passado, eu falei para vocês que o nosso site, o Portal Fenômeno, iria entrar no ar na terça-feira, dia 1º de março. Porém, ela entrou um dia antes, entrou já na segunda-feira. E já inserimos bastante conteúdo, já tem bastante informação. Estamos aí colocando notícias atualizadas todos os dias, além dos artigos que já existem. E essas notícias que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Tem bastante coisa interessante aí que aconteceu ao longo da semana. E semana passada, eu acabei esquecendo de fazer o comentário sobre um vídeo que foi pedido lá nos comentários. Dois vídeos que foram postados no canal do Arthur Neto sobre UFOs na Lua. Então, vamos comentar esses vídeos daqui a pouquinho. Hoje eu não vou esquecer, já está ali no roteiro e tudo. E vamos comentar sobre outros casos interessantes, outros vídeos, alguns que a gente já comentou aí. Que a gente vai voltar um pouquinho. Bom, vamos começar então com a análise do... Aliás, antes de começar a análise, Deixa eu só dar um alô para o pessoal lá do canal, né? Que deixou seus comentários. Vamos manter esse carinho com o pessoal. Então, quem comentou nos comentários do vídeo anterior, então é o Alexander Lim, lá do QG UFO. Está lá no meio da Amazônia, perdido lá, mas está com a internet. Está acompanhando o nosso canal. Então, um abraço lá para o Alec, né? O Júlio Valdar, o Kiko, né? Que é o nosso esportista ufológico aqui de Curitiba. Ele parou um pouco com a ufologia, está mais no esporte, que é a área dele. Mas, por muitos anos, ele foi aí do CPEX. Inclusive, tem alguns artigos lá no Fenômeno. Inclusive, tem um que já está no Fenômeno, que é o caso Alfredo. Foi investigado pelo Kiko, né? Então, todas as fotos, a entrevista, tudo. É pesquisa lá do Júlio César Valdar, tá? Então, entra lá no Fenômeno e acessa lá Caso Alfredo, tá? Se você não estiver encontrando, é só ir ali na busca, no canto superior direito. Escreve lá Caso Alfredo. Você já encontra, é um caso muito interessante, um caso de contato que aconteceu antes do caso Vilas Boas, mas que é muito semelhante ao caso Vilas Boas. Então, é bem interessante. Confere lá. Temos o Guilherme, o G-Rock of Jesus, né? Lá de Criciúma, né? Um grande pesquisador que está entrando aí também para o nosso time de colaboradores lá do Fenômeno. Logo, logo ele vai publicar alguns artigos interessantes lá também. Inclusive, uma pesquisa que ele fez lá em Criciúma sobre um possível contato imediato com um ser reptiliano. Próximo a uma praia lá em Criciúma. Então, um abraço lá para o pessoal de Criciúma. Temos o nosso, um visitante chamado Não Compre, Plante, né? Também fez alguns questionamentos sobre o portal Fenômeno, daí eu orientei ele lá. Então, um grande abraço para a pessoa, né? Por trás do canal. Tem Eduardo Campos parabenizando a gente pelo programa e dizendo que estará no evento no Congresso da UFO lá em setembro, lá em São Paulo. Por falar em Congresso da UFO, agora em março de... Deixa eu confirmar a data para vocês. Eu ia falar depois, mas já aproveito e falo agora. De 18 a 20 de março. Então, daqui a alguns dias temos o Congresso de Ufologia aqui em Curitiba. Restam poucas vagas, eu estarei lá e teremos vários nomes aí da Ufologia Brasileira. E alguns convidados estrangeiros apresentando trabalhos incríveis lá. Então, se você tem interesse de participar do evento, já corre lá no site da Ufologia Brasileira. Então, www.ufologiabrasileira.com.br E garanta já a sua inscrição, ou para o evento de Curitiba, ou para o evento de São Paulo. Os dois eventos você faz a inscrição lá no site deles. Um abraço lá para a Rose. Nossa querida Rose lá da UfoTV, nossa matriarca. Nossa mãe virtual. Não tem falando que eu sou o Cavalheiro da Ufologia. Bom, às vezes eu dou os meus conhecinhos, né? Tem uns aí que merecem, né? Eu evito falar alguns. Mas às vezes não dá, né? Às vezes você tem que chegar junto e ir com os dois pés no peito. A voadora na cara do cidadão, né? Tem um aí que eu estou me segurando para falar. Mas a hora que eu vou apresentar o que eu tenho sobre ele vai ser complicado. Nem o ufólogo ele é, para começar, né? Então o cidadão aí só está pegando carona na Ufologia, querendo se aproveitar, enganando um monte de gente aí. Não sei como é que ele não foi enjaulado ainda, né? Porque ele está cometendo pelo menos três crimes quando ele resolve se manifestar, né? Mas enfim. Um abraço lá para o Cajiba, para o Márcio Paruzini. Em Márcio, eu escrevi um artigo bem interessante sobre a onda de 1954. Seus reflexos aqui no Brasil, inclusive lá no Rio Grande do Sul. Um artigo bem interessante. Confere lá no Fenômeno. Está na sessão de artigos especiais, tá? Um abraço lá para a Adri Castro, também nossa colaboradora. Ela está preparando alguns artigos interessantes lá no Fenômeno. Quem acompanha nosso trabalho no Fenômeno sabe que eu nunca publiquei nada sobre o caso Varginha. Não porque eu não acredito no caso Varginha. Eu acredito e acho que é um dos casos mais fantásticos que existem. Mas, dada a grandiosidade do caso, eu acredito que ele tem que ter uma abordagem muito especial, muito boa. E como eu nunca tive tempo de fazer essa abordagem, esse aprofundamento, eu nunca quis escrever nada. E a Adriana é uma especialista no caso Varginha. Então, ela conhece todos os detalhes. Então, a Adriana vai assumir todas as publicações sobre o caso Varginha lá no Portal Fenômeno. Então, tudo o que você quiser saber sobre o caso, que já foi publicado e tudo, os estudos dela, inclusive, vai aparecer lá no Portal Fenômeno aí nas próximas semanas. Então, acompanhe lá. Muito bem, Paulo César. Um abraço para o Paulo César, para a Maria Cecília. Também critica lá o pessoal que não acredita que o homem foi à lua, né? Um grande atraso esse povo, né? Fica negando sem conhecimento, né? E fica inventando provas só para alimentar uma polêmica e ganhar dinheiro, né? Que nem aquele canal que a gente sempre comenta. A Maria Cecília também comenta sobre o caso do vídeo do RPC, que a gente trouxe semana passada. Ela também acredita que é uma ave. A gente vai comentar sobre o vídeo daqui a pouquinho de novo. Um abraço lá para o Marcos Ritzel, que comentou ali também, está sempre acompanhando a gente. Deve estar vendo o vídeo agora também. Então, um grande abraço lá para o Marcos. Muito bem, vamos continuar. Vamos falar então do vídeo, né? Que eu fiquei devendo análise na semana passada. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha. O primeiro vídeo é esse. Frota de OVNIs filmados na Lua. Então, você tem a foto de um... A foto não, um vídeo, feito a partir de um telescópio. E aí, você vê várias luzes surgindo aparentemente de trás da Lua. Só que perceba uma coisa. Repare que uma Lua, ela está levemente desfocada. Se a Lua estivesse desfocada, focalizando um objeto no espaço, automaticamente outros objetos no campo de visão também estariam meio desfocados. Quando a gente observa a Lua no telescópio, a gente consegue ver as crateras, ver com uma boa definição. Não com essa qualidade que a gente está vendo ali. Ela está um pouco ruim. E esse tipo de movimento, ele está, assim, um pouco estranho, né? O deslocamento dos objetos, né? Um telescópio, ele é feito para captar grandes objetos a grande distância. Para pegar um objeto pequenininho, já é um pouco mais complicado. É por isso que a gente, quando aponta um telescópio para a Lua, a gente não consegue ver a bandeira, os restos da Apolo, por exemplo. Precisa ter uma sonda lá perto, fotografando, para a gente conseguir pegar isso. Então, essa é a dificuldade. Aí, tem outros detalhes também, né? Repara na Lua, por exemplo. Repare que tem aquela mancha azul no contorno da Lua. Quando você usa um telescópio de lente, por exemplo, você tem esse tipo de efeito. Porque existe a refração da luz. O tom azulado, se você pega um prisma, você vê que ele tem um deslocamento, um... Não fui um nome agora. Quando a luz passa pelo prisma, ela é... Ela se fragmenta em várias cores, né? A azul é a que mais sofre distorção. Ela é a que mais inclina, digamos assim. Vou pôr uma imagem aí para vocês verem. E... Por isso que a gente tem essa... Esse tom azul que fica contornando as bordas da Lua. Se você olhar os objetos, eles não apresentam isso, né? E é alguma característica que deveria ser notado nesse caso. E fora que o deslocamento dos objetos está muito rápido para esse padrão de distância. Tudo bem, os objetos UFOs poderiam facilmente ter esse tipo de deslocamento, né? Mas, se a gente observa as distâncias envolvidas, deveria ter distorção no objeto. E a gente não tem isso. Então, provavelmente trata-se aí de algum tipo de CGI ou computação gráfica. Aqui, no vídeo 2, então, você tem, digamos, o que seria a aproximação de objetos. Tá? Então, repare lá. É como se eles estivessem voltando para o lado oculto da Lua, digamos assim, né? Agora, tem outra questão. Toda noite, quando a gente tem Lua aparecendo no céu, em várias partes do planeta tem alguém com o telescópio apontado para lá. Por que só uma pessoa teria registrado isso e não várias pessoas, né? Então, esse é um questionamento aí que fica aí... Por que outras pessoas não filmaram isso, né? Se fosse um evento real, nós teríamos vários, vários registros de várias pessoas de várias partes do mundo, né? E não temos. Então, muito provavelmente, isso é computação gráfica, SGI, é algum tipo de montagem, né? Infelizmente, aqui é uma filmagem que seria muito legal se fosse verdadeira, né? Muito bem. Continuando o programa, então. A questão do vídeo da RPC, tá? O vídeo da RPC é esse aqui que vocês estão vendo aí. Sem áudio, né? Para a gente comentar aqui. E várias pessoas argumentaram que seria uma árvore. Eu, inclusive, ainda penso na possibilidade de ser uma árvore. Mas o Marcio está aprofundando a investigação, porque ele não ficou muito crente, muito convencido da possibilidade de ser uma ave. Então, ele entrou em contato com a RPC, entrou em contato com o repórter. A RPC é afiliada da Rede Globo aqui em Curitiba, né? Então, ele entrou em contato com o repórter, conseguiu todos os dados de informação, se usava um drone, se tinha um drone na área, se existia um drone. Ele conseguiu fazer mapeamento da direção, né? O ângulo de filmagem, a direção que estava sendo filmada e tudo. Ele calculou que aquelas árvores ao fundo estavam aproximadamente a um quilômetro de distância do repórter. Então, uma distância razoavelmente grande. Então, ele calculou a posição do objeto. Se esse objeto estava a um quilômetro, não poderia ser uma ave, né? Por causa da distância. Então, existem vários detalhezinhos, assim, que ele está analisando. Ele ainda não está convencido que seja uma ave. Talvez seja algum outro tipo de objeto, talvez um drone, ele ainda está verificando isso. Mas, de qualquer forma, ele vai apresentar um artigo lá no fenômeno, mostrando as conclusões dele. Eu confesso que ainda estou sem opinião. Eu estou pendendo ainda um pouco para a opinião de que seja uma ave. Só que para uma ave fazer um voo estático daquele jeito, precisa ter uma corrente de ar que sustente ela. Eu, particularmente, não vi nenhum sinal de que houvesse algum vento, alguma coisa assim, naquela região, né? Então, aguardemos aí as novas informações, tá? Também teremos um artigo do Márcio lá no fenômeno, apresentando todas essas conclusões. Bom, o vídeo do Paquistão também gerou um pouco de polêmica. Algumas pessoas me escreveram, uma pessoa me escreveu, não lembro quem agora, falando da possibilidade de ser uma pipa. Particularmente, eu ainda não acredito muito que seja uma pipa. Existe a possibilidade, né? Obviamente que existe essa possibilidade. Teria que observar, ter que fazer análise, se existe algum sinal de que existe algum fio, alguma coisa assim. E ver a cultura do povo, né? Não é todos os povos de todos os países, todas as nações que tem essa cultura de pinapipa, né? Então, teria que ver se isso é uma prática que ocorre nesse país, né? Então, é uma análise aí para o futuro também. Muito bem, então, esses são os comentários dos vídeos que a gente já trouxe aí em outras ocasiões. Vamos lá para as notícias da semana. Também temos vídeos novos aí para a gente comentar. Bom, dia 28 de fevereiro, saiu a notícia de que cinco pessoas, cinco OVNIs, teriam surgido na região de Suffolk, lá no Reino Unido, aumentando o número de registros lá na região. Então, é uma matéria aí bastante interessante que saiu no Suffolk Live, falando de vários casos ao longo do período aí de 2021. Eles estão aí com um projeto de mapeamento e análise desses casos lá na região. Esses artigos que eu estou comentando com vocês estão publicados lá no Fenômeno. Entra lá no site, tem a sessão chamada Últimas Notícias. Você encontra os artigos lá com maiores informações, inclusive com as fontes originais, tá? Então, essa notícia saiu dia 28 de fevereiro. Depois disso, dia 1º de março, saiu uma notícia interessante aí sobre uma filmagem de UFO em Bertioga. Foi feito aí na madrugada de 28 de fevereiro, por uma pessoa que caminhava na orla da praia. E aí ele viu aquelas luzes e fez a filmagem por volta das 3h30 da manhã. Então, ele descreve como uma luz estranha no céu que mudava de cor, como se fossem dois anéis. Quando a luz cresceu, o anel menor do meio saia raios para o anel maior. E aí ele fez uma filmagem. Então, essa filmagem que você está vendo aí é a filmagem que ele fez na praia naquela ocasião. Eu desconheço se existe algum fólogo analisando o vídeo, mas está aí o convite para quem quiser fazer a análise. Como eu falei no vídeo passado, não é muito a minha praia de fazer análise em cima de material de testemunhas. Porque às vezes fere alguns egos, alguma coisa assim. Então, eu já parei com esse tipo de análise. Colabore tudo, dou uma opinião, mas eu não chego a fazer uma análise mais aprofundada. Um detalhe interessante é que essa testemunha já informou a Aeronáutica sobre avessamentos de OVNIs. Então, provavelmente deve existir algum documento oficial com algum relato da testemunha. Isso vale a pena dar uma olhadinha em outro momento. Outra notícia que surgiu essa semana é de um avestamento de UFO em Seul. A testemunha definiu esse objeto como sendo um UFO tic-tac. Está na moda falar que o objeto é um tic-tac, tudo por causa das liberações de documentos lá da Marinha dos Estados Unidos. A filmagem dele ocorreu em 27 de fevereiro, mas a notícia em si saiu ali no começo de março. É esse vídeo que você está vendo aí. Então, ele dirigia por uma estrada lá próxima a Seul, quando viu aquele objeto e resolveu fazer a filmagem. Quem divulgou a filmagem foi o blogueiro Scott Waring, que mora em Seul, inclusive. Ele tem um site na internet que ele expõe esses casos, esses tipos de avestamento. Essa notícia saiu no Sputnik News, dia 1º de março. Depois disso, ainda no dia 2 de março, eu publiquei lá no portal Fenômeno a notícia sobre o UFO lá do Paquistão, lá do Islamabad. Então, quem quiser dar uma olhadinha na filmagem, até para reforçar a possibilidade de ser uma pipa ou não, está lá no portal Fenômeno, você pode dar uma olhadinha lá na filmagem. No dia 3 de março, saiu uma matéria interessante, um artigo interessante, sobre novos avistamentos lá na Irlanda. O Reino Unido inteiro está passando por uma onda ufológica desde o começo do ano, uma onda de média intensidade, com várias pessoas avistando UFOs e filmando, inclusive. Semana passada, tivemos uma filmagem, por exemplo, a bordo de um avião comercial. Então, nesse avistamento do dia 1º de março, foi noticiado dia 3 de março, mas o avistamento é dia 1º. Seria de um objeto, em forma de ver, totalmente silencioso e muito brilhante, sobre várias regiões. Regiões Ligo, Donegal, Leitrim e várias outras cidades ali ao oeste da Irlanda. Né? Né? Nossas cidades-mães ficaram muito assustadas, foi algo muito estranho. Lá no artigo eu trouxe alguns relatos, né? De algumas pessoas. Certo? Notícia do jornal The Sun. Outro avistamento foi na região de Plymouth, lá na Inglaterra, tá? No sudoeste da Inglaterra. Essa região do sudoeste da Inglaterra é a mesma onde ocorrem círculos ingleses, tá? E a filmagem foi bastante interessante. O objeto sobre o mar. Uma luz, assim, avermelhada, né? Foi vista pela testemunha que estava com o parceiro dele na beira-mar, tá? E aí, vendo aquela luz, que para ele parecia como se fosse um fogo, alguma coisa assim, chamou a atenção, então ele fez uma pequena filmagem, que é o que vocês estão vendo aí. Essa notícia saiu no Plymouth Herald. Muito bem. Outra notícia, que saiu também em jornal inglês, mas relatando um evento dos Estados Unidos, que uma mulher alega manter contato com aliens durante a pandemia. Então, desde que começou a pandemia, ela estava no tédio lá da quarentena, e aí ela resolveu se dedicar à fotografia, tá? E aí, em uma certa ocasião, ela saindo para fotografar, olhar o céu à noite, e aí ela viu aquele objeto luminoso que chamou a atenção dela, e depois ela teve outras experiências, aí teve comunicações telepáticas. Enfim, a história dela é um tanto assim, ela pende mais para o contatismo. Não é exatamente o tipo de contato que a gente está acostumado a ver na casuística. É algo mais assim, aquele contato amistoso, que o alien se torna amigo da testemunha, né? Que geralmente são casos mais questionáveis. Enfim, eu ainda estou sem uma opinião definida sobre esse caso, né? Vamos aguardar aí. Provavelmente algum ufólogo deve entrar em contato, deve estar fazendo alguma análise, e deve sair alguma informação sobre o caso aí no futuro. E aí a gente comenta no futuro. Essa notícia é do Daily Mirror. O contato é da Lily Nova, que é essa moça que você está vendo aí, lá de St. Louis, em Missouri, lá nos Estados Unidos. Outra notícia interessante é sobre essa filmagem de ufó em Hinfrao, lá na Escócia. De novo, lá na área onde estão ocorrendo essas ondas ufológicas, esses avistamentos. Lá na Escócia, né? Esse objeto, essa luz, ela estaria mudando de forma, tá? É um objeto luminoso. Na minha opinião, o objeto não estava mudando de forma, mas era ocasionado por pequenas movimentações da câmera da testemunha. Às vezes a filmagem, ela tem... Ela capta o movimento do objeto, né? Conforme você vai movimentando. Então, eu acredito que possa ser isso que tenha acontecido. Pequenos movimentos, talvez pelo estado da testemunha, alguma coisa assim. E aí, mexe a câmera da ilusão de que está mudando de forma, mas na verdade é apenas uma esfera luminosa que está ali, tá? De qualquer forma, é uma filmagem bastante interessante. E hoje, saiu essa notícia, agora há pouco, inclusive, acabei de postar lá no site, sobre um avistamento de OVNI que gerou debates lá na Alemanha. Na minha opinião, esse artigo gerado lá pelo jornal Ibtimes, ele ficou um pouco a desejar. Falou que gerou um debate na Alemanha, mas não aprofundou a informação, não mostrou discussão entre especialistas, outros relatos, né? Falou que houve vários avistamentos, houve filmagem, mas apresentou uma testemunha e ficou por isso. E o objeto filmado, ele é um tanto intrigante, porque ele se assemelha muito a um balão meteorológico, aqueles balões de grande altitude, que são geralmente esféricos, de cor branca, só que fica em grande altitude. Na filmagem, você observa que ele está em uma atitude baixa e ele pulsa. Então, aí exige uma análise também para saber exatamente que tipo de objeto era esse, se era um balão realmente ou era algum outro objeto aí que ainda não conhecemos. Certo! Vamos para o próximo quadro, então. Mitos e verdades. No mitos e verdades de hoje, vamos comentar sobre o site A Fraude do Século. Hoje não vamos falar daquele canalzinho, que a gente sempre comenta, mas vamos falar sobre esse site chamado A Fraude do Século, que faz umas alegações muito sem noção. Por exemplo, ele mostra uma foto como essa, feita durante as missões Apolo, em que você tem diferentes, você tem sombra em diferentes direções. E aí, na opinião dele, seriam várias fontes luminosas dentro de um estúdio. Segundo ele, é tudo estúdio. E aí ele mostra essas fotos, ele traz essas linhas para mostrar a direção das sombras, e aí alega que seria tudo gravado em estúdio. Por exemplo, essa foto onde você tem a bandeira, e você tem a sombra de uma das antenas. você vê uma diferença aí nas sombras. Nessa outra foto, então ele traça as linhas, ele mostra que as sombras não são paralelas, elas se expandem, se afastam, e aí ele faz os questionamentos dele, sem muita noção das coisas. E aí ele mostra uma foto chamada Jogo dos Sete Erros, onde ele faz alegações de que as sombras estão erradas, e tudo mais. E aí aponta outros defeitos. Mas hoje vamos falar só sobre as sombras. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ele alega que existem várias fontes de luz. Por isso seria direções diferentes de sombras. Quando a gente tem mais de uma mais de uma fonte de luz, por exemplo, se você tem duas fontes de luz, você vai ter duas sombras. Se você tem três fontes de luz, você vai ter três projeções de sombra. Como a gente vê no estádio, sabe? Quando tem quatro refletores em cada canto do estádio, que você vê quatro sombras do jogador, é basicamente isso. Então, se houvesse mais de uma fonte de luz no ambiente onde as fotos foram tiradas, você teria mais de uma sombra. E você não tem isso nas fotos. O segundo ponto que a gente tem que levar em conta é que essas fotos alongadas que ele mostra são composições. São fotos panorâmicas. Sabe quando você bate uma foto? Algumas máquinas você tem essa possibilidade de você bater a foto e ir filmando o ambiente. Quando você vê depois, você vê as mesmas diferenças de sombra. Porque é uma foto panorâmica. E você também pode montar uma foto panorâmica batendo fotos de várias direções e depois você junta no programa. E é basicamente isso que aconteceu nessas fotos. São fotos panorâmicas. Outra foto que ele mostra é essa aqui. Que não é uma foto panorâmica. Você tem a foto do astronauta de frente e ao lado dele a foto de uma antena que vai apontando para outra direção. Isso acontece quando você usa determinados tipos de lente. Uma lente com uma maior abertura focal, por exemplo. ele vai captar uma maior área do ambiente e aí você tem esse tipo de distorção das sombras. Outra coisa que pode causar variação e diferença nas fotografias é a variação do relevo. O relevo pode influenciar na foto. Por exemplo, eu vou mostrar aqui esta imagem. Esta imagem você tem duas estacas uma no alto de uma colina e outra mais abaixo. Então perceba que a sombra nessa estaca que está mais abaixo na fotografia só que está no alto da colina ela se projeta de uma forma. E a outra estaca que está no meio termo na metade da subida a sombra se projeta de um outro jeito. Então conforme a variação do relevo você tem diferença nas sombras também. Então isso acontece bastante. Aqui um outro exemplo de sombra variação de sombra em terreno desnivelado. Aqui nessa segunda nessa estaca que está mais afastada por exemplo ela está em um ambiente mais íngreme então você vê que a sombra vai se perdendo você já não vê mais ela. Diferente da estaca que está mais perto ela está em uma subida em um nível mais abaixo do fotógrafo. Então você tem esse efeito aí conforme o relevo a sombra também pode ter variações. Então é simplesmente isso gente não tem não tem segredo não tem nada de errado se você ver sombras em diferentes direções nas fotografias do programa Apollo. certo vamos lá para semana na história essa semana nós temos dois eventos interessantes aí que vale a pena a gente comentar o primeiro é referente ao caso Otoco que ocorreu a 10 de março de 1968 lá no salário de Ilhune lá na Bolívia e essa senhora ela voltava para casa ela tinha uma criação de ovelhas e de repente quando ela chegou ela viu que havia um anãozinho mutilando suas ovelhas e protegendo o ambiente havia uma espécie de rede uma capa semi-transparente e o alienígena ali trabalhando nessas ovelhas tirando partes das ovelhas ali e aí nisso ela se espantou achando que alguém estava roubando o sustento da família ali pegou uma pedra e começou a jogar na criatura e a criatura revidou também com uma espécie de faca alguma coisa assim que jogava na testemunha a Valentina e aquela faca voltava para a testemunha para o alienígena esse alienígena recolhendo a capa e começou a flutuar se afastando da região então você tem aí algumas imagens ilustrando aí esse caso um outro caso interessante abordado no fenômeno é sobre a onda de 1978 uma onda ufológica que aconteceu ali na região do Rio de Janeiro e também lá no Rio Grande do Sul com numerosos avistamentos e inclusive tem umas análises bem legais lá no portal fenômeno dá uma olhadinha depois são artigos bem interessantes que a gente vai relembrar aí essa semana então a onda ufológica aconteceu entre 10 e 12 de março de 1978 e o caso tocou em 10 de março de 1968 próximo quadro então memória fotográfica no memória fotográfica de hoje vamos falar sobre esta fotografia que você está vendo aí na verdade são 3 fotografias tá essa primeira foto que você está observando foi feita em Timburi de São Paulo tá isso lá no ano de 2000 1999 2000 por aí 1998 foi feita numa área semi-rural uma área que tinha vários sítios pequenos um próximo do outro nesse sítio havia um bezerro de a testemunha um rapaz chamado Walter ele fotografou esse objeto tá que vocês estão vendo aí então essa é a primeira foto a segunda foto o objeto estava em aceleração ele desapareceu aí rapidamente entre as nuvens e o Walter conseguiu pegar a foto do objeto acelerando tá duas curiosidades sobre essa foto a primeira esse bezerro que tinha nesse esse sítio nessa área semi-rural dias depois apareceu totalmente mutilado de uma forma muito estranha porque ali é uma área semi-urbana é muito raro aparecer algum tipo de animal mais selvagem naquela região principalmente sussuarana não se tem notícia de sussuarana ali há muito muito tempo tá cachorro do mato também não tem o animal apareceu extremamente mutilado aparentemente as mutilações foram causadas por algum tipo de animal dado a dilaceração do corpo né mas foi muito estranho né porque foi poucos dias depois da fotografia do objeto a segunda curiosidade é que em 1978 um objeto idêntico foi fotografado na cidade de Florida lá no Uruguai essa foto que vocês estão vendo aí tá então são objetos muito semelhantes e nos dois objetos existe algum detalhezinho na parte inferior uma espécie de esporão que tem na parte inferior que a gente consegue constatar aí via aplicativos via programas né eles destacam melhor essa essa área aí tá então fica aí essa curiosidade do mesmo tipo de objeto fotografado em dois momentos diferentes em regiões diferentes para quem quiser conhecer melhor esse caso caso timburi lá o portal fenômeno já tem o artigo completo sobre esse caso lá para quem quiser conhecer o link vai ficar aí na descrição do vídeo também certo vamos para o nosso próximo quadro dica de leitura a dica de leitura de hoje é o livro branco dos discos voadores desta vez o livro não é autografado infelizmente eu não pude conhecer o guilherme pereira nem o walter biller o walter biller é era da sociedade brasileira de estudos de discos voadores pesquisou casos fantásticos aí da ufologia brasileira e ele tem materiais é por ter investigado esses casos né ele tem materiais aí muito interessantes né para ter uma ideia ele tinha uma entrevista com o antônio villas boas em áudio que ninguém mais tem né infelizmente ele já é falecido tá mas antes anos antes de ele falecer ele escreveu um livro muito bom sobre os casos que ele investigou tá casos fantásticos que depois eram publicados no livro da no boletim da sociedade brasileira tá os boletins da sociedade brasileira estão disponíveis no portal fenômeno para quem quiser conhecer tem casos fantásticos expostos lá em detalhes tá com análise da sociedade brasileira tudo lá gratuito escaneados aí pelo carlos alberto machado aqui do cipex tá que conseguiu preservar esse conteúdo aí para posterioridade né outro detalhe interessante que eu tenho orgulho de falar de falar que depois que o anos depois do falecimento do Walter Biller a gente não tinha ideia do que tinha acontecido com o acervo de materiais da sociedade brasileira o acervo pessoal do Walter Biller e todos os registros que ele tinha e aí certa ocasião uma pessoa me escreveu falando assim olha eu tenho várias e várias caixas de documentos sobre ufologia que eu queria passar para um ufólogo na época ele morava no Rio de Janeiro eu não tinha como ir até o Rio de Janeiro na ocasião então eu avisei o Carlos na minha opinião eu acreditava que eram documentos possivelmente militares alguma coisa assim algum registro que um ufólogo que um militar quisesse passar para algum ufólogo e me animei e aí como o Carlos ele estava com poucos recursos na época também ele chamou o Edson Boaventura e foram os dois até esse rapaz esse senhor e aí eles descobriram que era o acervo pessoal do Walter Biller se não me engano eram 14 caixas de material contendo todos os livros os registros fotos slides tudo que ele tinha de material ufológico e e aí então o material ficou ao encargo do Edson que fez toda a compilação desse material e escaneou esses materiais e tudo e está disponibilizando gratuitamente para todo mundo da ufologia brasileira inclusive material que também está vindo para o portal Fenômeno nos artigos nos artigos de cada caso que ele investigou estou colocando esses materiais lá também tá então é um material o acervo dele que foi recuperado graças ao Fenômeno e ajuda e ajuda do Carlos e do Edson um abraço para os dois inclusive certo meus amigos então essa é a indicação de livro da semana você encontra esse livro em Cebos tá se você tiver interesse procure esse livro e tenha no seu acervo porque realmente vale a pena abordar os casos mais espetaculares da ufologia brasileira não esqueça de se inscrever em nosso canal deixar seu likezinho deixar seu comentário e compartilhar aí para que todos tenham acesso a essas informações aí e é isso meus amigos esse então foi o Alô Terráquios de hoje edição 004 e semana que vem estaremos aí de novo com muitas novidades na pesquisa ufológica né e várias outras novidades aí também para vocês um grande abraço e até a semana que vem e aí Legenda por Sônia Ruberti